Na Venezuela está chegando a temporada de volta às aulas e com ela a preocupação dos pais com os gastos em uniformes e material escolar. Você vai ver na reportagem a seguir algumas medidas adotadas pelo governo para proteger o bolso das famílias venezuelanas. Enquanto as crianças e jovens da Venezuela aproveitam as férias escolares, dentro da fábrica de computadores Canaima, os operadores trabalham com dedicação para produzir cerca de 500 computadores diários destinados a volta às aulas. Isso é a coisa mais importante que já fiz na minha vida, porque é levar um pouco de nós às crianças. Resultado do convênio com Portugal, desde 2009 se entrega gratuitamente às crianças dos primeiros anos escolares estes microcomputadores. Mas este ano foi inaugurada uma fábrica na Venezuela. A meta é que 3 milhões de estudantes, até o quarto ano, tenham acesso a essa tecnologia com programas educativos, que incluem também os professores e a família. Contribuir com isso dá uma grande satisfação a todos os que estamos aqui para alcançar o êxito da nossa população que possam ter acesso às tecnologias no processo de educação. Na hora de comprar o material escolar, a especulação é o maior problema. Em alguns negócios é possível comprovar um aumento de até 30% com relação ao ano passado, mas existem alternativas. Em feiras escolares promovidas pelo Estado, é possível encontrar os materiais escolares e uniformes a preços solidários. Podem realmente, nesta feira, adquirir tudo das listas escolares a um preço acessível e que realmente podem economizar. 12 milhões de livros do primeiro grau vão ser entregues nas escolas públicas, o que significa uma economia para os pais dessas crianças. Para os que têm os filhos em escolas privadas, devem cuidar para que a matrícula não aumente mais que 23%, que foi o que estabeleceu o Ministério de Educação. Na Venezuela, a evasão escolar diminuiu 50% nos últimos anos. Além disso, agora as escolas públicas contam com acesso a novas tecnologias. Rosa Comenares, Telesur, Caracas.